O Papa recebeu os participantes do Terceiro Encontro Mundial de Movimentos Populares reunidos em Roma. Pessoas de mais de 60 países dos cinco continentes estiveram presentes na audiência na Sala Paulo VI no sábado 5 de novembro, entre os convidados o ex-presidente do Uruguai, José Mujica. Em um longo discurso, Francisco recordou que a corrupção não é um vício exclusivo da política. O Papa voltou a denunciar o terrorismo do controle global do dinheiro do qual derivam outros tipos de terrorismo. O narco, o terrorismo, o terrorismo de Estado e aquele que alguns erroneamente chamam terrorismo étnico ou religioso. O medo é alimentado, manipulado, advertiu o Papa. Porque o medo, além de ser um bom negócio para os mercadores de armas e da morte, nos enfraquece, nos desestabiliza, destrói as nossas defesas psicológicas e espirituais, nos anestesia diante do sofrimento dos outros e, no final, nos torna cruéis. Obrigado. Obrigado. Obrigado.